Olá, está começando agora o Diocese de Cruz Alto em Notícias Retrospectiva 2021. Então fique com a gente, porque o que foi notícia em nossa diocese, você vai relembrar agora. Olá, e o ano de 2021 em nossa diocese de Cruz Alto foi marcado por inúmeros acontecimentos. Muitos deles viraram notícias aqui no nosso programa e foram destaque ao longo do ano. Tivemos notícias boas, outras nem tanto. Mas todas elas anunciadas da melhor forma possível para que você, que nos acompanha, pudesse se sentir parte deste todo que é a nossa diocese. Muito deste trabalho foi realizado pelas nossas PASCOMs, que hoje estão espalhadas por toda a nossa diocese. E agradecendo a estes voluntários, a estes agentes da PASCOM, que nós começamos a nossa retrospectiva. Obrigada a cada um de vocês, a cada um que dedicou um pouquinho do seu tempo para anunciar a Boa Nova por toda a parte. 2021 é histórica para a paróquia Nossa Senhora Aparecida de Boa Vista do Incra. Em setembro, o terço dos homens é rezado na paróquia Imaculada Conceição. Hoje é um momento de muita alegria para a paróquia São João Batista de Panambi. Com o padre Tiago Merger, aqui do município de Mormas, falando... A abertura do sino do 2021-2023. Também celebramos os 190 anos da paróquia Divino Espírito Santo. A realizou em Salto do Jacuí a entrega de cestas básicas... A paróquia São José, que deu gosto pestana, com muita alegria, recebeu o nosso novo paróquia. No início do ano, na Diocese de Cruz Alta, foi marcado pelas posses dos paracos transferidos e nomeados na oportunidade. O padre Cleiton Torella Moraes assumiu a paróquia São Sebastião, em Campos Borges. O padre Cristiano Segabinazzi assumiu a paróquia Nossa Senhora da Natividade, em Ijuí. O padre Dino Antônio Ciota foi para a paróquia São Marcos, de Alto Alegre. O padre Edson Menegase, para a paróquia Cristo Rei, de Ijuí. O padre João Bagolim assumiu as paróquias Santa Bárbara, de Santa Bárbara do Sul, e Sagrado Coração de Jesus, de Saldanha Marinho. O padre Luiz Bruno Collin assumiu a paróquia São José, de Augusto Pestana. O padre Magnus Camargo assumiu a paróquia Nossa Senhora Aparecida, de Ibirapuitã. E o padre Silvio Mazarolo assumiu a paróquia São José, de Pejussar. Todas as missas foram celebradas por Dom Adelar Baruf e transmitidas pelas redes sociais das paróquias, visto que ainda vivíamos o momento da pandemia. E assim como foram realizadas as missas de posses, sem a presença do público, as restrições e cuidados devido à pandemia continuaram sendo notícia em Nossa Diocese. O Santuário Nossa Senhora de Fátima, da Diocese de Cruz Alta, continua com restrições em seu acesso. Devido à pandemia, seguindo as orientações do decreto municipal, mantém-se aberto apenas a capela, o velário e a fonte de água aos pés do monumento. Não é permitido, então. Ainda no primeiro programa de 2021, Dom Adelar Baruf lançava sua sexta edição do livro A Palavra do Bispo, com mensagens e reflexões escritas por ele no ano anterior. E apresenta, então, para a Nossa Diocese, este nosso livrinho, volume 6, da A Palavra do Bispo. E foi no início de 2021 que a Diocese de Cruz Alta lançou o projeto de destinação de 5% do dízimo para a caridade. Para iniciar o processo de organização, a equipe diocesana de pastoral social esteve reunida na tarde de quarta-feira, e 13 de fevereiro, onde se pensou formas de auxiliar e orientar as equipes e lideranças paroquiais que atuarão neste trabalho. Nós sublinhamos a importância de que em cada comunidade, em cada paróquia, existem já as organizações sociais, aquelas que atendem os pobres, aquelas que ajudam as pessoas que precisam, aquelas que vão ao encontro das pessoas, nas diferentes pastorais que existem organizadas em cada uma das paróquias, que bom que existe isso. Porém, não pode nunca faltar aquela dimensão que nós dizemos que ela é própria, própria, daquele que contribui com o dízimo. As Romarias de Nossa Senhora dos Navegantes não tiveram suas tradicionais procissões devido à pandemia. Mesmo assim, em Mormaço teve quem caminhou até o local da celebração. A tradicional Romaria não pôde ser realizada neste ano, mas algumas pessoas fizeram a caminhada até as margens do rio Jacui, onde foi celebrada uma missa campal em honra padroeira do município de Mormaço, e a missa seguiu os protocolos de segurança e de saúde, com distanciamento e uso de máscara. Em salto do Jacui teve procissão motorizada. Estávamos acostumados a celebrar tanto a novena como a Romaria, com a presença de muitos fiéis. Porém, este ano, devido ao cenário da pandemia que estamos enfrentando, as nossas atividades aconteceram mais online. É diferente, né? E em joia foi realizada a terceira Romaria em honra à Nossa Senhora de Lourdes, na gruta dedicada à Santa. Trajeto que, devido à pandemia, foi feito de carro. O povo se reuniu bem cedo, em frente à Igreja Matriz, para seguir em direção à gruta, levando a imagem de Nossa Senhora para o seu lugar. Então também a gente, neste dia, clama à Nossa Senhora de Lourdes, que abençoa esse povo, que hoje esteve aqui fazendo essa homenagem a ela. E neste ano de 2021, a Diocese de Cruz Alta teve a alegria da ordenação de seus nove diáconos permanentes. As ordenações ocorreram durante o ano, realizadas nas comunidades de origem de cada um dos diáconos. A cada ordenação, a alegria do Bispo Diocesano, Dom Adelar Barufi, bem como da paróquia e da comunidade, eram visíveis. Nós tivemos a alegria de celebrar a conclusão desses diáconos. Foram nove diáconos neste ano, de março até agora. Que alegria grande para nós, alegria imensa, porque eles se prepararam, eles foram até Santa Maria, durante três anos, para que pudessem celebrar e celebrar com alegria. O lançamento da campanha da fraternidade, que neste ano foi ecumênica, contou com a participação de pastores convidados para uma live na Catedral. E, vivendo esta realidade, nós, então, acabamos vivendo também aquilo que é próprio da campanha da fraternidade deste ano, a comunhão, a comunhão com todas as pessoas, com todas as igrejas que nós podemos contar neste momento. A cada mudança na situação da pandemia, sempre atentos, a Diocese de Cruz Alto, através de seu Bispo Diocesano, buscou orientar os seus fiéis e adaptar as celebrações. Para as rádios ou para o Facebook, evitemos todo tipo de aglomeração, respeitando as orientações do município e do nosso estado. As despedidas de pessoas queridas foram constantes na Diocese de Cruz Alto, em 2021. No início do ano, a irmã Maristela Ganassini, que atuava junto ao setor Juventude e Alçave, recebeu transferência. Por esses anos todos, pela caminhada, pelo bem que você fez, por tudo aquilo que você deixou no coração e na vida, especialmente dos jovens, quando ajudou para o discernimento vocacional deles. Muito obrigado. Que Deus continue te acompanhando. Amém. Obrigada, Dona Bilar. Obrigada a todos aqueles que fizeram parte da minha caminhada, da minha história nesses quatro anos na Diocese. A minha gratidão. Gratidão por ter sido. Em 2021, foram finalizadas e disponibilizadas as diretrizes pastorais, que passaram por um processo de atualização. A razão de ser das diretrizes são o caminhar juntos, sentir que lá na pequena comunidade está presente a Igreja de Ocesana. Lá naquela pequena comunidade, estou dizendo aquela de cinco famílias, aquela de dez, aquela de cinquenta famílias, que caminha com o olhar da fé para frente, para crescer cada vez mais. Movimentos e pastorais também estiveram em destaque ao longo de 2021. Como a Assembleia Regional do Cursilho, encontros, celebração dos cinquenta anos da Legião de Maria na Diocese e muitos outros. Todos esses encontros seguindo os protocolos de saúde, se presencial ou realizados de forma online. Assim como muitos encontros e reuniões que foram constantes no decorrer do ano. Até mesmo a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil. Nós queremos dizer um grande muito obrigado por quem organizou e certamente fez isso com alegria, para que a gente pudesse participar bem desse momento. Em meio à pandemia, o setor juventude inovou e trouxe para os jovens a possibilidade de se prepararem para o Enem de forma gratuita. Concurso online de todas as matérias. Realizaram o pré-Enem. Com as restrições de povo nas celebrações, a missa e bênção dos Santos Olhos foi realizada sem a presença do povo, apenas com transmissão pelas redes sociais. Dom Adelar Barufi celebrou a missa com a bênção dos Santos Olhos, na manhã de quinta-feira. A celebração que costumava reunir todos os padres da Diocese na Catedral para a renovação das promessas sacerdotais, contou com apenas a participação dos padres da cidade. Assim também seguiu a Semana Santa pelas paróquias de Nossa Diocese, que adaptaram suas celebrações conforme a orientação de seu Bispo Diocesano. Com um grupo limitado de pessoas, que com muita fé, levaram seus ramos para serem abençoados. Na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Salto do Jacuí, a missa foi presidida pelo padre Ailton Joaquim de Oliveira, promotor vocacional dos padres palotinos. A Catedral para a renovação das promessas de Médio de Oliveira, promotor vocacional dos padres da Diocese, a missa foi presidida pelo padre Ailton Joaquim de Oliveira, promotor vocacional dos padres da Diocese, ou uma das obras de Médio de Oliveira, promotor vocacional dos padres da Catedral para a renovação das promessas sacerdotais, porém, em Salto do Jacuí, com uma das mãos de Deus, porém, em Salto do Jacuí. Por inúmeras vezes, no decorrer de 2021, A missa contou com a presença de alguns padres da cidade e da região próxima, visto que em função da pandemia e para seguir os protocolos de saúde, muitos não puderam participar. Os familiares e alguns amigos puderam participar. A comunidade pôde acompanhar a missa transmitida pelo Facebook e canal do YouTube da Diocese de Cruz Alta. Para mim é um momento único da minha vida, um momento de agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito de verdade na minha vida. Foi uma grande alegria hoje a ordenação de mais um padre aqui na nossa Catedral de Ocesano. De fato, mesmo em tempos de pandemia, nós conseguimos reunir os familiares, as pessoas queridas dele e ele está pronto para ir, para servir, para ir aonde que a igreja precisa dele. Ainda no mês de abril conhecíamos o tema e os casais coordenadores da 70ª Romaria de Fátima, evento realizado no mês de outubro. E o nosso tema deste ano, então, Maria, Mãe entre todos. Aquela que caminha conosco, que está sempre junto conosco, está entre nós e também nos faz ver e caminhar até Jesus. A novidade deste ano é que a função de coordenar a equipe de casais organizadores da Romaria será dividida entre dois casais. A nossa expectativa é muito grande, né? Com tudo o que está acontecendo. A solidariedade marcou presença em diversos momentos em nossa diocese. Fomos conhecer um dos projetos contemplados pelo Fundo Diocesano de Solidariedade. Uma ajuda que mudou a vida de Dona Inês. Dona de uma pequena propriedade sem acesso básico à água, ela buscou ajuda junto às pastorais sociais da Diocese de Cruz Alta. Inscreveu um projeto da construção de uma cisterna no Fundo Diocesano de Solidariedade. E agora tem a possibilidade de manter uma pequena horta que ajuda no sustento da família. Aqui em nossa propriedade, nós tínhamos deficiência de água. A gente produzia verdura enquanto chovia bem. Se algum ano não chovia bem, a gente não tinha verdura, não tinha nada, né? Em 13 de maio, foi reinaugurada a Igreja Nossa Senhora de Fátima de Panambi. Dom Adelar celebrou a missa de dedicação da igreja e bênção do altar. A missa foi presidida por Dom Adelar Barufi, com celebrada pelo paroco, Padre Marcos Rogério Denardi e padres convidados. Depois de quase um ano, o resultado foi apresentado para a comunidade, que pôde acompanhar no local, com a participação pré-agendada ou de casa, através de uma transmissão ao vivo organizada pela equipe de Pascom da paróquia na página do Facebook. Muitas doações foram realizadas para auxiliar as pessoas que mais precisaram neste ano. E diversos projetos sociais foram e continuam sendo desenvolvidos na igreja. Vamos conhecer também a ação social da paróquia Nossa Senhora da Soledade, em Soledade. Já de chegada, encontramos uma atividade promovida pela Caritas Paroquial. No pátio da paróquia, estava sendo realizada a doação de roupas a pessoas carentes. A ação é realizada a cada dois meses, além da grande feira solidária de inverno, com as roupas da Alemanha, que acontecem duas vezes ao ano. Que, de fato, vai ao encontro daquilo que deve ser a missão da igreja e ao encontro das pessoas mais necessitadas. Fomos conhecer algumas das comunidades atendidas pelas pastorais sociais da paróquia de Soledade. As nossas guias foram a coordenadora da Pastoral da Criança e integrantes da equipe, que realizam visitas frequentes nestes locais, no atendimento a mais de 200 crianças. Meio Ambiente e Alimentação Saudável também integram as ações da igreja e fizeram parte dos nossos temas abordados. Nós fomos conhecer o projeto da Comunidade Santos Anjo. O projeto é desenvolvido através da Pastoral da Saúde da Paróquia Imaculada Conceição de Cruz Alta e tem o auxílio do Fundo Diocesano de Solidariedade. As hortas caseiras e comunitárias são alternativas para que as pessoas tenham alimentação saudável, sem agrotóxicos. Além disso, para muitas das famílias envolvidas no processo, é uma forma de levar alimento para casa. Depois da colheita, os produtos são levados para a cozinha. Aqui, tudo é dividido e separado para serem entregues famílias que integram o projeto. O trabalho não envolve apenas a produção, mas a espiritualidade. No dia da entrega dos produtos, que acontece todas as quartas-feiras, o grupo se reúne para um momento de oração e espiritualidade, com a presença, inclusive, de voluntárias da Pastoral. Ao final, é feita a entrega dos donativos. No dia da nossa visita, além das cestas de alimentos, o grupo estava recebendo kits de higiene e limpeza. Em Barros Cassal, conhecemos o projeto Mulher Esperança Madre Francisca. O projeto iniciou há cerca de um mês, voltado para mulheres, especialmente mães, que buscam uma forma de sustento para suas famílias. Ele funciona na casa das irmãs Capuchinhas de Madre Rubato, em comunhão com a paróquia. Aqui, divididas em dois grupos, as mulheres participam de oficinas na cozinha, onde aprendem a fazer pães, bolos, bolachas e outros produtos, e também de oficinas de artesanatos diversos, onde, no dia de nossa visita, o grupo estava confeccionando travesseiros. E neste mesmo embalo, fomos conhecer a ação social da paróquia São Geraldo Magela de Ijuí. Na paróquia, as ações são reunidas no projeto Ação Fraterna, que engloba todas as atividades voltadas para auxiliar aqueles que mais precisam. Aqui funciona a dispensa solidária, onde todas as doações e aquisições para o projeto são armazenadas. E hoje nós viemos acompanhar uma das entregas no bairro Luiz Folhiato, comunidade pertencente à paróquia São Geraldo Magela de Ijuí, onde são atendidas cerca de 50 famílias. Hoje eles receberam cesta básica e também material de higiene e limpeza. E também neste ano, fomos conhecer a ação social da paróquia São João Batista de Panambi. Oi, boa tarde, vamos lá atrás, vamos ver o que você está aqui. Aqui fica localizada a Sala Santa Dulce dos Pobres, espaço composto pelas pastorais sociais, pastoral da criança, da saúde e cáritas. Aqui tem a cozinha onde são feitos os produtos da pastoral da saúde. Funciona também a sala do bazar e as doações, com atendimento todas as segundas-feiras na parte da tarde. Quem precisa já conhece esta rotina de atendimento. Os produtos são oriundos de doações da comunidade. O trabalho é voluntário e os produtos são doados para as famílias que mais precisam. Tudo fica cadastrado. E como citamos no início, solidariedade não faltou no decorrer de 2021, por todos os cantos de nossa diocese. E tivemos neste ano novas descobertas históricas na diocese de Cruz Alta. Uma imagem de São João Batista de mais de 300 anos foi encontrada em nossa diocese. Todos puderam conhecer a imagem durante o período em que ela ficou exposta na catedral. Mesmo com as dificuldades da pandemia, a juventude da diocese de Cruz Alta se mobilizou e realizou mais uma vez o Flash Mob Mariano, com coreografia e direito à premiação. A atividade envolveu jovens de toda a diocese. E em 16 de julho, Dom Adelar Baruffi ordenou o diácono transitório, o seminarista Cilineu Bonini da Luz. É uma emoção muito grande e também uma confirmação da vocação, a partir do chamado que Deus me fez. E eu acredito, sempre digo, desde o ventre materno. E em Campos Borges teve homenagem a Dom Jacó Roberto Hilgert, falecido em final de 2020. A Rua em Frente à Igreja recebeu seu nome. Inauguraram a Rua em Frente à Matriz, que recebeu o nome de Dom Jacó Roberto Hilgert. O trecho... Em agosto, foi lançada oficialmente a 70ª Rua Maria de Fátima. Devido ao momento pandêmico, a celebração foi restrita e transmitida pelas redes sociais da diocese. Hoje nós estivemos aqui no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. E nesse dia, na missa das 16 horas, nós fizemos a nossa apresentação da nossa Rua Maria de Ocesana. E foi no dia 22 de setembro de 2021 que Dom Adelar Baruffi foi nomeado Arcebispo da Arquidiocese de Cascavel. E após seis anos e meio à frente da diocese de Cruzalta, Dom Adelar Baruffi foi nomeado, nesta manhã, como Arcebispo da Arquidiocese de Cascavel. Ainda pela manhã, Dom Adelar fez um pronunciamento, o qual foi transmitido pelo Facebook da diocese de Cruzalta. Momento em que recebeu a imprensa local, concedeu entrevistas às rádios e TVs, reuniu-se com os colaboradores da Cúria e com os padres através de plataforma virtual. Inúmeras mensagens de carinho para Dom Adelar chegaram através de diversos meios. E não poderia ser diferente durante estes seis anos em que esteve na diocese de Cruzalta, Dom Adelar cativou a todos com sua simpatia, amizade e dedicação à diocese. As atividades seguiram e em preparação a Septuagésima Romaria de Fátima tivemos lives, clipe musical especial, as noites da novena e no dia 10 de outubro tivemos a realização da nossa Septuagésima Romaria de Ocesana ao Santuário Nossa Senhora de Fátima, realizada as celebrações em formato híbrido com gostinho de despedida, visto que foi a última celebrada por Dom Adelar antes de sua posse em Cascavel. As missas de acolhida e a oficial da Romaria foram realizadas pela manhã, na Catedral de Ocesana, onde também foram realizadas as celebrações das noites da novena, seguindo todos os protocolos de saúde. Dom Adelar Barufi celebrou a missa principal, momento de muita emoção, visto que esta foi a última Romaria na diocese antes de sua posse como arcebispo de Cascavel. Após a missa, a imagem de Nossa Senhora de Fátima foi levada da Catedral, conduzida pelas mulheres da Comissão da Organização da Septuagésima Edição da Romaria, até o carro, em que a imagem seguiu até o Santuário Nossa Senhora de Fátima, visto que a procissão tradicional não pôde ser realizada. Um dos momentos que marcaram este dia foi a inauguração do Espaço da Fé, local onde será possível amarrar fitas coloridas de Nossa Senhora de Fátima para fazer e agradecer pedido. Pois hoje foi um grande e belo dia, um dia excelente, bonito demais. Que bom nós termos tido essa oportunidade de estarmos juntos aqui. Nós agradecemos e bendizemos, e nós pedimos que o Deus de bondade pela intercessão da Virgem Maria olhe por cada um de vocês, olhe no coração da vida de cada um de vocês e por meio dele, ele vos derrame as suas bênçãos e ele vos acompanhe sempre. Aos poucos, as atividades presenciais foram voltando. Assim, foi para a Pastoral da Educação, que realizou a primeira reunião presencial neste ano. Com a proximidade dos 50 anos da Diocese de Cruz Alto, uma pesquisa histórica foi iniciada ainda em meados de 2021 e começou a dar os seus primeiros resultados, tendo como destaque a Romaria de Fátima, que também vivia um momento histórico. Mas o trabalho que está sendo feito é realmente de ir às fontes e trazer para que todos tenham acesso. Claro que quando as pessoas conhecem a história, elas também se sentem parte. A missa de abertura do sínodo sobre sinandalidade, realizada na Catedral Diocesana no dia 24 de outubro, marcou também a despedida de Dom Adelar Barufi da Diocese de Cruz Alto. A celebração contou com a presença de padres da Diocese e foi aberta ao público, respeitando o distanciamento social e as orientações de saúde. Esta foi a última missa celebrada por ele antes de sua posse como arcebispo. Ao final da missa, representações da Diocese, movimentos e pastorais prestaram homenagens a Dom Adelar. Ainda em clima de despedida, o povo de Cruz Alto foi a Cascavel para participar da missa de posse de Dom Adelar Barufi como arcebispo no dia 31 de outubro. Esse dia para mim é um dia muito importante, porque na verdade ele vem trazendo tudo aquilo que nós vivemos lá em Cruz Alto. Aquilo que foi a espera, aquilo que foi a expectativa desse dia. E agora, esse dia aconteceu. Em 3 de novembro, o Conselho de Presbíteros se reuniu e elegeu o padre Silvio Jorge Mazarolo como novo administrador de Acesano. E aí o desafio é dar continuidade aos trabalhos que estavam até aqui, eu acho que na minha opinião, muito bem acontecendo. E uma semana depois de sua posse em Cascavel, Dom Adelar Barufi foi hospitalizado e precisou passar por uma cirurgia. Com muita fé, fiéis de toda a Diocese de Cruz Alto uniram-se aos fiéis da Arquidiocese de Cascavel e familiares para rezar pela saúde de Dom Adelar. E hoje, as orações do terço foram intensificadas pelas orações pela saúde e recuperação do Dom Adelar Barufi. O Dom Adelar foi também um grande incentivador aqui desse grupo do terço dos homens. E um dos últimos momentos que ele teve aqui na Diocese participou, numa quinta-feira do encontro, rezou o terço conosco, nos deu alegria aí da sua presença, de rezar conosco. E hoje nós estamos aqui reunidos também para rezar pela saúde do Dom Adelar. Depois de muito tempo sem um encontro presencial, representantes de paróquias de Nossa Diocese se reuniram no Centro Pastoral para uma formação sobre a forma de distribuição dos 5% do dízimo para a caridade. E em 3 de dezembro, a Diocese de Cruz Alto ganhou um novo sacerdote. Foi ordenado presbítero pelas mãos de Dom Leomar Brustolim, o Padre Daniel Chagas. O Padre Daniel Soares das Chagas foi ordenado por Dom Leomar Brustolim, arcebispo de Santa Maria, visto que com a nomeação de Dom Adelar Baruf para a Arquidiocese de Cascavel, a Diocese de Cruzalta, na atualidade, está na fase de escolha do seu novo bispo. Padres, amigos e familiares participaram da celebração. Uma emoção muito grande, minha, de minha família, de nossa paróquia, como é também ver-se concretizar toda uma caminhada de perseverança em conjunto. A Diocese de Cruzalta deve estar muito feliz porque aqui em Boa Vista do Incra, pela primeira vez, um filho dessa terra é ordenado presbítero. Sinal de uma comunidade que cresce, se fortalece e ajuda toda a igreja a crescer também. E estes foram apenas alguns dos momentos importantes que marcaram a vida em nossa diocese. É certo que tivemos outros momentos que acabaram ficando de fora deste programa, mas que certamente contribuíram para que este ano acontecesse da forma como foi. E aqui fica o desejo de que possamos, em 2022, celebrar muito mais. Que Deus abençoe a todos. Feliz e abençoado 2022. Até o próximo programa depois das férias. Tchau, tchau!